Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui com o nosso joguinho aqui, ó E hoje nós estamos com o nosso Leão aqui, de novo Estamos de volta com o nosso leão Então vamos lá, galera Ok, essa aqui é pra caçar Dá pra até pular Vou falar de uma coisa Não se esqueça de deixar um like Não se esqueça de comentar aqui nos comentários Se você gosta desse jogo E se vocês gostam dos meus vídeos E lembrando, se inscreve no meu canal E clique no sininho de notificações Pra você não perder os novos vídeos, beleza? E agora cheio de conversa, agora vamos lá Não, não vou atacar você, não Ah, não Já era Fiquei enroscado na árvore Tem que ser muito rápido Muito rápido Se você quer a parte 2 dos guardas robôs Aí se inscreve no canal Pra você ganhar a parte 2, né? A parte 2 do... Se você quiser a parte 2 do guarda robôs Não se esqueça de se inscrever no canal Pra eu colocar a segunda série Tá bom? E deixa um like no vídeo também Então vamos lá Vou lá Agora sobe Olha as casinhas aí Olha as casinhas aí, ó Das aí dos guardiões Não me pega não Eu não vou te atacar não Tem que pegar... Gonque? O Gonque? O que é isso? O Gonci? O que é isso? Eu acho que é aqui Eu acho que deve... Esse Gonci deve estar aqui, ó Não, não tem Não é esse não Eu tenho que achar o nome igual, né galera? Isso aqui é uma cabra Cabra Não tem nada Aqui, né galera? Não tem nada aqui Quer saber, né galera? Só que eu não... Só que eu não tô encontrando aí Ah, é o pato, galera Eu acho que é o pato Eu acho Dois patos Eita Me enrusquei na casa Rapidão, rapidão agora Eita Não, não Não tô conseguindo Só tem dois aí Não tô conseguindo Já tá aumentando a vida Ajuda aí, ó Ajuda aí, por favor Ai, ó Vou ter que ajudar você também, ó Toma aí Toma aí Ah, conseguiu Agora Vou pegar uma... Uma... Um pato Vou pegar essa vítima Aqui, ó Pega ele Ah, tem que um pato Aqui Nossa Agora sim, galera Consegui Agora Eu não tô conseguindo atacar, né galera? Eu não tô conseguindo atacar, né galera? Eu não tô conseguindo atacar, né galera? Aí, ó Deixa ele atacar ali, né? Esses leões Se você gosta muito de leões Não se esqueça de... Deixa o joinha Se você gosta de outro jogo Quando que eu joguei Alguns... Alguns... Comenta... Não se esqueça de... Comentar... Tem que dar Toma Toma Aí, tá com... Ai, eu não tô conseguindo Eu sempre não consigo Aí, eu fiquei enroscada na casa Ah, eba Conseguiu Aqui os dois estão mortos Dois patos estão mortos também Eu acho que deve ser aqui, né galera? Deve ser aí Olha Tem uma... Aqui Tem uma estrela Estreira aqui, ó Dá pra até passar Nossa, caí Galera Caio Só que é mais tarde A gente vai descobrir O coelhinho Já peguei Aqui, né? Ah, é as ovelhas, galera É as ovelhas Que eu tinha encontrado Na verdade São as ovelhas Mas o primeiro Tem que ajudar Meus amigos, né galera? Ele vai morrer Toma Eu pego Pego a moedinha Aí, ó Já é um Eu tenho que pegar Pega aí Eu fico parado lá Nossa Fiquei enruscado Tô Toma aí Essas ovelhas Aí Ai Não consigo atacar Ataca Só que o leão Acho que vai voltar À vida Eu já vi Que o leão Voltou à vida Porque Porque Cadê? Não Aqui não E aí, galera Hoje Não é Cabra não Não é cabra nada Vamos pegar Cabra aí Pegamos Cabra Os animais Estão 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 Ficando Ameaçados Né, galera Galera Tá Pegando Uma vítima Ah, é a moeda que eu não consegui pegar Ali é uma ovelha ali, ó Olha o que tá fazendo Eu já consegui Para com isso Não dá pra... Não dá pra... Vamos atacar a segunda ovelha A gente vai encontrar pra lá Vamos pra cima Deve tá lá em cima Eu acho Eu acho que tá lá em cima, né Aqui também não tem nada, né, galera Aqui também não tem nada Não tem nada Trio os lobos? Que lugar é esse? O que eu conheci nesse lugar? Eu não conheci esse lugar, né, galera Moça, moça Eu fico enruscado Não, não quero fazer O hipopótono O hipopótono O hipopótono O que é isso aí, ó O hipopótono Deixa em paz Ah, não Vou morrer É melhor Saí daqui Ah, não É uma Virou Primeiro Atacou Ah, não Me dei mal Vamos pra Outro lugar Não tá aqui Não tá Onde que tá achando, né, galera Algumas vezes Vai me dar Sorte Tem aqui Porcos Eu acho Que Eu acho Que Eu Me direitei Pro lado Tudo errado Mas Mas Deve ter Nessa Eu acho Que tá lá Né, galera Pig Não Não Eu tenho que Eu Eu Quero Existe um pouco Ai Pula Pula Acho que Minha É culpa Minha Eu Não Deveria Ter Deles Né É O Elefante Que É O Elefante Viu Então Deve Se Ah Rapidinho 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 Aqui Sobre O Lago Era Aqui Não Eu Tô Passando Direto Tô Passando Direto Por que Para Não Consigo Parar Não Quero Virar Para 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 Vai Estou Ficando Aí Não De novo Galera Eu Fico Travado Assim Eu Não Consigo Fazer Eu Não Consigo Me Controlar Ai Não Pesa Aqui Agora Sim Galera O Caçador Já Está Atrás De Mim De Novo Melhor Sai Daí Eu Vou Tocar Depois Tá Bom O Já Está Já Está No Final Então Tchau Pessoal Então Tchau